animes dublados vocês gostam bastante e eu estou sempre atualizando vocês sempre que tem novos animes que serão e que estão sendo dublados e hoje não vai ser diferente, hoje eu vou atualizar vocês com uma lista de animes da temporada agora de janeiro de 2022 que vão ser dublados então fica comigo até o final desse vídeo se você quer saber quais serão esses animes dublados e antes de continuar é claro, o like embaixo, se você gosta de dublagem, de animes, já deixa aquele like e se inscreve aí no canal se você gosta desse mundo dos animes, gosta de ligar as notícias, mangás, curiosidades e muito mais esse aqui é o canal ideal e um agradecimento especial aos membros do canal por sempre estarem me apoiando pra quem não é membro ainda, vire membro e você vai ter acesso a vários benefícios são vídeo em comendações de animes e mangás, chatos dos mexos pra poder conversar comigo e outros membros seu nome em todo o vídeo e muito mais por 2,99 você já consegue ser membro do canal quem puder se tornar membro, muito obrigado todas essas dublagens que eu vou citar aqui dos animes que vão ser dublados é pela própria Funimexo e como vocês ouviram, ainda vão ser dublados estão sendo prometidas pra acompanhar a temporada então deve começar a parte de agora, de fevereiro de 2022 e não tem uma data ainda certa, mas é da temporada, tá? tô deixando esse aviso aqui e também um aviso que esse vídeo vai ser bem rápido então não se preocupa, vai ser bem rápido, enfim, vamo que vamo o primeiro anime a gente já tem aí da segunda parte de O A Realist Hero Reboot The Kindle é, vocês tão vendo aí que o meu inglês é 10 barra 10, mano, top aí tá aparecendo pra vocês aí a sinopse do anime com o nome do anime, né? pra vocês verem, lê aí, tranquilão pausa o vídeo que é bem melhor pra você ler tranquilo e a gente tem aqui também seguido de My Dress Up Darling que é o nosso querido Sony Beskidou que é o anime mais famoso dessa temporada até o momento ele tá dando o que falar, tem muitas gostando pra caramba inclusive eu tenho comentado e trazido todas as notícias sobre esse anime que é o anime da temporada então, olha, recomendo demais inclusive, ó, se você quiser ler aí a sinopse enquanto já tá falando, né, já sobre o anime é bom você pausar o vídeo, valeu? e o próximo aqui é Requiem Of The Rose King meu inglês é top, mano, top 10 então, bem, lê aí a sinopse, cara, pausa o vídeo pra você, ó, não ser prestigado e conseguir saber do que se trata esse anime o próximo é Trib9 como vocês estão vendo aí, também tá a sinopse pausa e lê ele, ó, eu já cheguei a ver ele em alguns episódios a proposta é boa pode te agradar, mas é aquela coisa dá aquela regrinha de trecho pra ver se você vai curtir ou não o próximo é o Sabikui Bispo outro anime dessa temporada que eu tenho gostado pra caramba e ele tem uma proposta pra lá de interessante inclusive, eu tenho trazido todos os vídeos de impressões de cada episódio que sai desse anime o próximo é The Genius Princess Guild blá, 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 enfim é um nome muito grande eu prefiro até outro nome mas também é o outro anime que eu tenho acompanhado bastante e gostado muito dessa temporada de verdade, é um dos melhores dessa temporada vale bastante inclusive, pausa aí pra você ler a sinopse que é bem grandinha, por sinal o próximo aí é a segunda temporada de Ari Fureta e olha só, dublado, né? e também tá aí na sinopse pra vocês verem sobre o que se trata esse anime caso alguém não conheça o que eu acho difícil, né? mas enfim vamos pro próximo e último estamos falando aqui de T-Case, Estudei, Blá, 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 Vanitas é, Vanitas só de falar Vanitas você já dá pra entender do que eu tô falando muita gente conhece essa obra tá gostando pra caramba a sinopse tá passando aí na tela enfim, assim termina essa lista aqui com os novos animes dublados já de 2022 gostou desse estilo de vídeo aqui onde eu sempre vou atualizar vocês dos animes dublados dos novos animes dublados comenta aí e já deixa o like pra mim saber que vocês gostaram que assim eu posso continuar trazendo nessa mesma pegada o próximo vídeo que eu fizer atualizando vocês de novos animes dublados e é isso mesmo que você ouviu eu sempre atualizo vocês aqui no canal quando tem novos animes dublados então se inscreve aí se você gosta disso gosta de ficar ligado às notícias do mundo dos animes mangás, curiosidades e muito mais esse aqui é o canal ideal e já deixa também o like que é muito importante gente, me diz aí nos comentários o que você achou gostou e é isso, gente vou ficando por aqui meu muito obrigado eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo tchau